E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixa eu trabalhar Salvador vs Paul vs Big Mike Salvador começa Quem quer batalha pô grita SANGUE! SANGUE! E aí, aldeia? Dá licença pra chegar, certo? É um prazer estar de volta Aí, demorou Demorou Já era pra você, sabia que eu vou te bater Fazendo freestyle você veio pra morrer Até porque você sabe que os dois aqui não tem nenhum proceder Lembro da época do futebol com os parceiros Quando vale o dólar eu jogava com raça Imagino o que eu vou fazer hoje que tá valendo um cesta de cachaça Sem maldade mano sabe que agora Com certeza vocês já estão perdendo Fazendo freestyle mano você sabe que você não tá desenvolvendo Eu falei de futebol só que o tempo passa lá como que é agora Hoje em dia eu domino a base igual Neymar domina a bola Para pra pensar, tô dominando, tô fazendo gol aqui nesse pool Que é muito fraco, não tem rima boa Com certeza quando rima não é um show Você quer ser Neymar mano sabe que agora fica pra depois Meu domínio é do Real Madrid porque lá eu jogo igual Marcelo D2, cê tá entendendo que fica pra trás lateral Cê vai ter feito colateral Com certeza mano eu sei que nessa base agora você manda mal Falou até futebol das antiga Com certeza mano essa arruaça Falou até que vai ganhar vale a dólar e hoje tá valendo cachaça Com certeza mano esse cara no futebol não é nada próspero Esse já aposentei esse aqui também Pode chamar o próximo Demorou camarada nessa pegada sabe que você não é eficaz Se você é Neymar já tá explicado porque você é o Kaikai morô Então cê tá ligado camarada nessa pegada Cê sabe que eu improviso quando eu estava no baile Fico enchendo um saco pra comprar pirulito Então cê tá ligado camarada nessa pegada cê tá ligado que cê é louco Cê lembra quando você pegou e enxabou lá nas tristes louco Tá ligado camarada eu vou suar chega a travar Mas sabe que o beat mano aqui eu vou aqui encaixar Porque tem que acalmar sabe que eu vou fazer um assim O freestyle é muito louco sabe que eu chego no sapatinho Porque tá ligado camarada nessa pegada essa carrinha Eu rimo aceleradão mas vamos ver quem é que foi Ganhar corrida morô então você tem que entender Pois você no Kaikai vai pegar Ideia muita louca sabe que eu chego aqui só pra mandar Tem o Big Mike cê tá ligado camarada que você é boçal É o Big Mike trouxa não pega ninguém nesse carnaval Fica comigo porque com Deus vai rolar Ao contrário mano eu tive até que contaria Mas tá na base meu mano cê sabe que sempre agora eu já te atropelo Falou pirulito você não canta pagode nem juntando sete belo Sabe meu mano que cê vai perder porque certeza que você é lock Não junta sete belo esses dois aí curte kpop Marca de pirulito tá entendendo meu mano que agora é o brinco de brinques É kpop e sete belo cê não entra na rede nem com dp link É tudo isso que você tem de rimar pra mandar pra mim mano cê sabe que esse é o caminho Quem diria o grande Big Mike sendo superado pelo gordinho Você quer falar do baile sabe que agora eu faço freestyle Quando eu mando minha rima com certeza truta eu reparo em todos detalhes Ele falou em Salvador deixou colar no baile com você Isso é seu parceiro eu falei pode crer pode colar Só que no baile inteiro ele só foi um mochileiro Mano cê manda de truta sabe que agora minha rima te aniquila Uma pergunta quando você vai pro baile meu truta Você vai passar aí curtir o som meu cuida da mochila Mano sem maldade Faça o frigo é de verdade Do pirulito você que falou cê sabe que agora é a competitividade Ele falou do baile sabe que ele é o cuzão Só que pirulito no caso bate bate pirulito Você não entra no bate cabeça ladrão Cê já escolheu os dois melhores beleza Vamo lá para o nome de rima barulho para as rimas do salvador Big Mike Paul Então velho é o salvador e o Paul Ninguém gritou pra você hoje porque quando o Salvador não acontece Tá certo o salvador aí só de um sorrisinho largo E aí mano que história é do pirulito aí parça Conversa estranha mano Esplana 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 nada não Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver Sangre E o que vai escorrer Sangre Demorou camarada Sabe que eu chego e rimo assim Lá no baile eu era mochileiro Ô gordinho paga o maço pra mim Aê Tá ligado camarada Nessa pegada você é freguês Pois se for questão de freestyle Sabe te ganho aqui em vivez Você comprou o maço pra mim Cê achou que essa rima ia ter barulho O cara é um lagarto Paga tudo pra todo mundo E ainda por cima tem orgulho Mano Cê malda de tio Sabe com certeza que agora te espancando Sério que você não consegue ganhar uma batalha Sem chegar na roda e ficar inventando Demorou camarada Nessa pegada sabe que você não é insano Ei Eu paguei o maço memo Só que o trouxa aqui as gorota vão pagando Aê Tá ligado camarada Nessa pegada Não curti a logra Eu esqueci a ponte line Isso mesmo Na verdade você não tinha ponte Sabe porque que você é uma piranha Ele pagou o maço mais deixou comigo Que se a mãe dele vê ele apanha Mano Cê malda de tio Sabe com certeza que agora cê tá fudido Mano Importa o que que eu to fazendo da minha vida O que eu tenho que fazer eu não faço escondido Tá bom Tá bom É assim né Assim né Assim Wow 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 Tá ligado camarada Nessa pegada sabe que você aqui é moça E com ela eu não apanho da minha mãe Seu trouxa é o meu maço Eu divido com ela Moro Então fica suave Só que aqui você é o moco foda Nessa batalha cê tá ligado Um olho que cê é mó tirado de otário Mano sabe porque que agora eu te provo que agora é essa cassesão Você tem orgulho de falar do que eu sei que é de geração em geração Mas sabe porque que eu faço a rima Com certeza aí fuço você não viu Ele divide o maço com a mãe dele não com o pai Porque o pai foi comprar o maço e sumiu Música Só que sabe camarada nessa pegada sabe que esse é o conceito Meu pai foi comprar cigarro e sumiu Sua mãe que o Ivete já foi comprar o isqueiro, morô? Essa pegada, você sabe, mano, que você nunca vai pegar? Me deram muito louca, você sabe, mano, que aqui é sua boca, já vai calar Minha mãe foi comprar o isqueiro, sua mãe não te ajuda a fumar A minha mãe também me ajuda, com certeza agora eu já vou te explicar Ela queria que eu matasse MC, sabe por que que agora você treme? Minha mãe foi comprar o isqueiro, eu mesmo fui comprar o querosene Palmas nessa batalha! Holy shit! Vamos lá! Mais um round! Mais um round! Vamos lá! Barulho para as rimas do Paul! Salvador! Minha zureba tá tudo saturada, peraí Barulho para as rimas do Paul! Salvador! Mãos para quem gostou das rimas do Paul Mãos para as rimas do Paul Mãos para as rimas do Salvador Vou ter que contar, abaixa, abaixa Mãos para as... Você acha que deu ele? Você acha que deu ele? Mãos para as rimas do Paul Vou contar, tem que ser assim, mano Você acha que está tudo girando? Dito! Tito! 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 Tinto! Tito! Tito! Obrigado.